E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel Na última sexta-feira não teve como eu postar vídeo, foi uma correria aquela semana Tem muita coisa nova entrando na minha rotina, no meu dia a dia E eu tava tentando me ajeitar pra poder continuar gravando, não deixar de gravar Mas acabou que sexta ficou sem vídeo Mas vamos logo ao que interessa, ao novo vídeo E hoje eu vou estar respondendo a tag Minha Vida em Filmes Novamente é uma tag que eu adaptei de um canal literário Então na intenção de trazer tags legais aqui pro canal Eu acabo pegando essas tags principalmente dos canais literários E trazendo pra cá, adaptando elas pra filmes que eu acho que são bem bacanas E é claro, nunca deixando de registrar aonde foi que eu assisti Daonde que eu trouxe essa tag, que novamente foi do canal Olhos de Ressaco O link deles vão estar aqui na descrição do vídeo A intenção dela nada mais é do que pontuar minha vida em alguns aspectos em filmes Então vamos responder a tag Bem, o primeiro quesito da tag é escolher um filme pra cada letra das iniciais do meu nome As iniciais do meu nome são M, L e C Nesse quesito eu acabei escolhendo os filmes pelos seus títulos originais E o primeiro filme com a letra M eu escolhi o filme Midnight Cowboy Que aqui no Brasil ficou conhecido como Perdidos na Noite Com o John Voight e o Dustin Hoffman Um filme massa, eu acabei conseguindo ver ele só recentemente Sempre tinha alguma coisa e eu acabava não vendo Fui enrolando com o passar do tempo Mas assisti ele recentemente, um filme massa Eu recomendo pra quem não conhece Midnight Cowboy é a letra M aqui do meu nome Com a letra L é o filme Lost in Translation Aqui no Brasil ficou conhecido como Encontros e Desencontras Com a Scarlett Johansson e o Bill Murray como protagonistas do filme É um filme que eu também vi recentemente Gostei pra caramba, um filme da Sofia Coppola Que vale a conferida Em terceiro, um filme que começa com a letra C Eu escolhi um filme que não importa tanto o título original Quanto o título aqui no Brasil Ambos começam com a letra C Que é o filme Cassino do Martin Scorsese Com Robert De Niro, Joey Pass e Sharon Stone Mas só de ser do Scorsese é meio redundante você falar que o filme é bom né Então quem ainda não assistiu, assista Cassino Que é um bom filme Bem, o segundo quesito da tag é contar a minha idade Através dos filmes que eu tenho na minha estante Eu comecei contando daquele lado ali E o vigésimo sétimo Eu tenho 27 anos pra quem não sabe O vigésimo sétimo filme É o filme O Show de Troma com o Jim Carrey Mas só que esse quesito eu não achei tão interessante Desse jeito que foi feito aí Porque realmente não conta nada demais da minha vida Eu preferi fazer, adaptar esse quesito então Pra um filme que foi feito no ano do meu nascimento Que no caso foi 1987 E um filme de 1987 Que pra mim tem todo o sabor de nostalgia Que pra mim era um dos melhores que eu assistia na época da Sessão da Tarde Te pego lá fora Um excelente filme pra aquela galerinha que cresceu assistindo Sessão da Tarde O terceiro quesito da tag é destacar um filme que se passa na minha cidade Minha cidade ainda não foi grande cenário pra filmes assim Pelo menos não que eu tenha conhecimento Mas aí eu lembrei de um livro que eu li Eu acho que na sétima ou na oitava série Que minha professora de português passou E eu lembro que tem uma adaptação cinematográfica pra ele Que infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir Eu já procurei por todo o canto Porque filmes brasileiros é muito difícil de você achar Filmes bons brasileiros é muito difícil de você achar No cinema que vai pra lá A maioria são essas comédias da Globo E eu lembro que essa adaptação Quando entrou em cartaz eu não pude assisti-la Porque eu não lembro que ela veio aqui pra minha cidade Inclusive até hoje eu procuro Eu não acho ele locadora Eu não acho ele nem pra baixar na internet Desculpa aí os que são contra a pirataria Mas esse filme no caso não tinha outra saída Eu procurei na internet e não achei Infelizmente Eu tenho o livro em mãos até hoje Que eu li ele na sétima ou oitava série Que é Veias e Vinhos O filme, pelo que eu ouvi dizer Quem assistiu o filme Falou que o filme ele é até bem fiel ao livro Por isso até hoje eu tenho vontade de assistir esse filme Quando eu conseguir encontrá-lo Eu vou assistir e espero até fazer um vídeo Comparando tanto o livro quanto o filme Que eu acho que vale a pena A história é muito interessante É uma história baseada em fatos reais Que aconteceu aqui em Goiânia Há muito tempo atrás Mais ao menos na época que a cidade foi fundada De um assassinato de uma família Onde um só filho ficou vivo Então aí pra quem não conseguir achar o filme Como eu Quem sabe se sentir interessar Leia o livro O livro é de um escritor goiano também O cara inclusive ainda tá vivo até hoje O Miguel Jorge Miguel Jorge aqui ó Muito bacana o livro Vale muito a pena Vale a leitura Literatura nacional bacana Literatura goiana Pra quem nunca leu o livro de Goiânia Tá aqui ó Veias e Vinhos Esse é o meu terceiro quesito O quarto quesito da tag É escolher um filme Que a história se passa num lugar Que eu adoraria conhecer Desde moleque eu sempre fui muito aficionado Com mitologia grega principalmente E tal E isso foi acabando criando Uma curiosidade minha Em conhecer a Grécia Não só pelos aspectos mitológicos Mas é porque a partir da mitologia Eu fui conhecendo um pouco mais o país Fui vendo altas imagens Altas paisagens Não sei o que E sempre tive muita curiosidade De conhecer a Grécia Então eu escolhi um filme Que se passa na Grécia Que é o terceiro filme da trilogia Before Que é o Antes da Meia Noite Coeta Houto de Uli Delp Que é uma das minhas trilogias favoritas E cara As paisagens Tanto os diálogos desse filme Que já é uma coisa característica Da trilogia Before Mas as paisagens desse filme Cara São fora do comum Cara Que coisa É uma coisa mais linda que a outra Só pela capa Já dá pra você ter uma ideia Esse aqui é só um dos lugares Que a gente acaba conhecendo Pelo filme Cara Eu quero muito conhecer a Grécia De verdade Se você aí Quiser me levar pra Grécia É só me convidar que eu vou O quinto quesito É escolher a capa de um filme Com a minha cor favorita Novamente Eu vou voltar nessa trilogia Mas dessa vez não com o Antes da Meia Noite Dessa vez é com o segundo filme da trilogia Que é o Antes do Pôr do Sol Cara É uma mistura de preto com laranja Que são duas das minhas cores favoritas Que eu tenho três cores favoritas Que é o laranja Que é o preto E que é o verde E essa capa Além das cores De terem duas cores Que eu gosto muito Cara Essa capa é fora do comum também Olha a outra paisagem Esses três filmes São muito característicos Pelas paisagens Que eles proporcionam Para os espectadores Vale muito a pena assistir Os três filmes Antes do Amanhecer Antes do Pôr do Sol E Antes da Meia Noite Então O quinto quesito É o Antes do Pôr do Sol O sexto quesito É um filme Que me traz boas lembranças Definitivamente É Cavaleiros do Zodíaco A Lenda dos Nefessores de Atena Que é aquele filme Que eles lutam contra o Abel E os Cavaleiros do Sol Cara Por que ele me traz boas lembranças Porque é a primeira lembrança Que eu tenho de ir ao cinema Cara É a primeira lembrança Que eu tenho de ir para o cinema Assistir um filme Foi eu Uma irmã mais velha Que eu tinha Mais uns primos E cara Foi muito da hora Primeiro porque Era aquela experiência De assistir um filme Numa tela gigante E segundo Porque eu estava vendo Cavaleiros do Zodíaco Que é o anime da minha infância E não Eu não fui ver o novo filme No cinema E não Eu não estou com a menor vontade De assistir o novo filme No cinema Que eu prefiro guardar Boas lembranças de Cavaleiros do Zodíaco Em sétimo É um filme Que eu tive mais dificuldade Em terminar Por incrível que pareça Ela é uma das minhas atrizes favoritas Que é a Scarlett Johansson E os dois últimos filmes dela Cara Me deram uma canseira Fora do tamanho Primeiro foi o Lucy Que eu fui assistir no cinema E cara Eu só torcia para o filme acabar logo Apesar do filme ser até meio curto Mas é que o filme é tão ruim Que eu só torcia para o filme acabar logo Porque eu queria sair do cinema E eu não sou do tipo Que sai do filme Que abandona o filme no meio Então eu estava torcendo Para ele acabar logo Para eu poder sair dali Mas ele não foi o que eu coloquei aqui Porque ela teve outro filme Que me cansou ainda mais Que é o Sob a Pele O filme é até interessante Tem uns aspectos a se considerar Tem uns aspectos a se analisar E tudo mais Mas cara Muito cansativo Muito cansativo Não é questão de ser chato Mas é questão de ser cansativo Desgastante Eu assisti ele Eu acho que em três vezes Assim Eu assisti uma vez Parei Depois eu continuei Parei Depois eu continuei Para poder terminar Só assim que eu conseguir terminar O Sob a Pele E em oitavo E por último É um filme que eu ainda não vi E que quando eu assistir Eu vou ter a sensação De missão cumprida Com certeza É 2001 Odisseia no Espaço Inclusive eu tenho ele aqui Quer ver? Eu tenho ele aqui Eu já comprei ele Eu acho que já deve ter Mais ou menos um ano E o mais engraçado É que eu sou muito fã Do Kubrick E eu ainda não assisti 2001 Sou um fã de bosta Galera então é isso Primeira vez gravando Sem touca Ou sem boneca Era muito estranho isso É porque eu cortei o cabelo Meu cabelo estava Mais esquisitão Por isso que eu sempre Estava usando touca Não que meu cabelo Esteja bom agora Mas está melhor do que estava E eu espero que tenham curtido Essa nova videotag E tal Respondendo mais uma tag Se você conhece Uma tag bacana Que acharia legal Ela ser adaptada Para filme Ou então ela já é de filme Deixa aqui nos comentários Aqui embaixo Responda a tag você também Eu vou estar deixando As especificações dela Aqui na descrição do vídeo Responda ela aqui nos comentários Para poder estar sabendo Quais os filmes Que marcaram sua vida Que pontua sua vida E novamente eu peço desculpas Por não ter postado O vídeo de sexta Essa semana vai ter Os dois vídeos normal A semana que vem também Estou me ajeitando Totalmente os horários Para poder não furar de novo Vai ter novidades Aqui no canal Vão ter vários vídeos externos Que eu vou começar a gravar Daqui uns dias Eu estou planejando Muita coisa bacana Muita coisa mais interativa Muita coisa mais dinâmica Aqui para o canal Tentar aumentar um pouco mais Da nossa interação também Vão ter novos convidados Aqui nos próximos vídeos Espero que estejam curtindo Essa evolução do canal Eu tenho recebido Vários elogios Principalmente via Facebook Eu que agradeço vocês Pelo elogio Porque é isso que motiva A gente a continuar A gravar vídeos Aqui na internet E muito obrigado A vocês que estão acompanhando Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Aqui embaixo Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Para poder estar acompanhando E vendo todas as novidades Postadas aqui no canal Siga também a página No Facebook Facebook.com Barra Sessão de Aluguel E vamos ficando por aqui Então galera Aquele abraço E até a próxima sessão E até a próxima